Um vagabundo usou a própria família como disfarce na tentativa de enganar a polícia e não ser abordado dentro de um carro, mas não adiantou nada usar a mulher e o filho como escudos. Você vai conferir tudo agora, na tela. Nós estávamos fazendo um ponto de bloqueio na BR-080, o Grupo Tático Ambiental, e avistamos lá o veículo, mandamos que ele encostasse e nos chamou a atenção pelo fato da senhora estar conduzindo o veículo, o cidadão estava atrás da senhora, da condutora, e a criança do casal estava do lado contrário. Isso me chamou a atenção, eu pedi para que a senhora descesse para abrir o porta-mala do veículo, ela desceu, falou que o porta-mala não abria, que teria que colocar as coisas por dentro do carro, pelo banco, o que causou mais estranheza ainda. Aí ela falou, para poder fazer isso, eu vou ter que tirar minha criança do carro. Eu falei, retire sua criança do carro. No momento em que o cidadão, ele estava com uma arma na cintura, eu observei que quando ele pegou, ele tirou a arma da cintura e colocou numa sacola. Mas não dava para fazer qualquer tipo de ação, porque a criança ainda estava no carro. Quando a criança saiu do carro, eu fui lá, peguei a arma e perguntei a ele se ele tinha a documentação daquela arma. Ele falou que não tinha, recebeu o voo de prisão e foi conduzido para a delegacia. O que ele explicou sobre a arma, sobre ele, comprou, ele arrumou, ele achou, brotou no carro dele, qual foi a dele? Olha, ele falou para mim o seguinte, que a arma era de um cunhado dele, só que logo depois a esposa falou que ele já tinha comprado essa arma há mais de um mês. Ou seja, o argumento dele caiu para o terra, inclusive na própria ação dele de tirar a arma da cintura, poderia ter ocasionado até uma troca de tiro entre a gente. Há já visto que quando ele tirou a arma da cintura, eu estava observando, mas como a gente não pôde fazer nada, porque a criança estava do lado dele. Então, até o momento, a gente achava até que seria um sequestro, situação de sequestro e não uma situação simples. Mas graças a Deus, era só mesmo o porte de arma mesmo e não houve qualquer tipo de reação por parte dele. Legenda Adriana Zanotto